Olha, o Ministério Público de Contas, o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado, entrou com um pedido, inclusive de medida cautelar, para suspender, atenção, suspender os pagamentos de salário referente ali ao cargo de ministro da Justiça, que o ex-ministro Sérgio Moro vem recebendo por estar em quarentena. Qual é a justificativa do subprocurador do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado? Sérgio Moro passou a desempenhar funções em alguns veículos, como colunista, há, portanto, aí que se saber se está recebendo remuneração, porque no entendimento do Ministério Público de Contas, há sim uma irregularidade quando o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebe recursos públicos para deixar de trabalhar, transcrevo aqui um trecho do pedido dele, prazo de seis meses de quarentena, quando, na verdade, está trabalhando. Acumulação essa, ou seja, acumulação de funções, entendo que seja indevida e em seja possível dano ao erário. O ex-ministro Sérgio Moro recebe cerca de 30 mil reais de salário e ficou correto, ficou acertado, inclusive com aval da Comissão de Ética da Presidência da República, que ele receberia esse valor até outubro de 2020, no entendimento do Ministério Público de Contas. Portanto, a acumulação, o fato dele estar recebendo para não trabalhar esses 30 mil reais, mas estar exercendo funções em outros veículos, justificaria não só a suspensão dos pagamentos a Sérgio Moro, como também avaliação aqui do que foi recebido ante, abre aspas, indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade. Ele pede ainda, Lucas Rocha Furtado, subprocurador de contas, que Sérgio Moro seja ouvido pelo Tribunal de Contas da União para prestar explicações a respeito desse caso. E diz aqui, após a oitiva, caso as irregularidades não sejam afastadas, proceder com a apuração do dano, ou seja, do que teria sido recebido ali indevidamente e consequente devolução desses valores aos cofres públicos.